Vou fazer assim, não vou meter só o ângulo agressivo, vamos ver se vai dar certo aqui. Tô sentindo que esse carro aqui, mano, ele segura muito bem os ângulos, velho. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, agora deixando mais um inscrito feliz aqui, mano. Tô trazendo pra ele aí o Subaru WRX STI, pessoal. Então tá aqui uma versão muito top. Eu escolhi essas rodinhas cromadas aqui, né, que é no caso a Chicane, que é do próprio jogo do GTA mesmo, tá ligado? Aí botando a cromadinha aqui. E, cara, velho, eu preferi deixar ele praticamente no original. A única coisa que eu mudei aqui, cara, foi o para-choque traseiro, sabe? Que tem uma, meio que, uma descidinha mais baixa aqui, né? E, cara, na dianteira eu deixei o original, eu preferi deixar também, é... Ô, meu Deus, o Açaia também deixei o original, o Spoiler também deixei o original. Eu preferi deixar o carro todo original, porque o cara tá bem bacana. Tinha até como eu deixava também o capô carbono. Mas, cara, esse carro é muito bonitinho, do jeito que ele tá aqui mesmo, tá ligado? Aí, já pra mim, nem preciso mexer mais com ele. Então, como é que esse cara tá vindo de ré aqui, mano? Não sei pra quê, não sei qual é o problema dos caras vindo de ré aqui, um esquisitão. E, cara, tem muito carro bacana aqui, né? Então, tem muita gente que vai ser atendida aí. O Supra também vai chegar aí, ó, pra quem pediu o Supra. Né? Eu já, já vou trazer. Já fiz sprint da maior parte da galera aí, né? Vai travar um pouquinho, pessoal. Já tem uns, acho que 10 minutos aqui que eu tô esperando se começar a gravar qualquer coisa. Pra ficar vindo tanto, é, travamento, né? Ó, ih, rapaz, será que eu deixei ele no modo God aqui pra poder não amassar, velho? Nossa, que que isso, hein, mano? Tudo bem, eu bati, né, cara? Então, nesse mesmo lugarzinho que alguém veio bater em mim, é lógico que seria diferente, né? Vamos lá. Bom, não vou afiar, não vou estar na outra mão, não, cara. Segue o fluxo. E, cara, eu tô pegando aqui agora que, ó, ele até agora eu não dirigi, saco? Tô pegando ele de primeiro ano aqui e tô tentando, saco? E tô sentindo, mano, que esse carro aqui, velho, ele é muito bacana pra drift, né? A mobilidade dele tá muito gostosa, mano, sério mesmo. Talvez seja até a mais agradável, velho. Ó, tô gostando aqui, velho, muito mesmo. Puxa muito bacana, né? Tô aqui nessa pista de novo, pessoal, mas, cara, é como eu falei, né, mano, é a melhor pista que tem, né? Ó, esses travamentes que eu tô falando aqui, tá? Então, pra quem tiver vendo esse travamenta aí, é normal, tá, pessoal? Vamos seguindo aí. Agora, como sempre, eu quero tentar acertar. Não deu. Rapaz, rapaz, eu tenho que conseguir acertar... Com mais fluidez dessas entradas 360 aqui. Eu vou tentar uma back-entry, mano, vou tentar. Sei que tem muita chance tendo a conseguir, mas, cara, só tentando, né? Opa, nossa, travou pra boomer, nossa, travou demais, travou demais. Travou demais. Olha lá, nada mal. Entrada bem agressiva, ângulo bem legal. Mano, reforça. Esse carro aqui, velho, é muito bom de pilotar, mano, é muito bom. Pô, achei que eu fosse fazer uma derrapagem lateral bem top, mano. Achei que eu fosse recuperar. Mas, enfim. Exagerei um pouco no ângulo aqui. Eu não tenho tudo isso de esteja só pra poder ficar fazendo tanto ângulo assim, saca? Mano, esse carrinho tá muito top, mano. Sério mesmo, ele é originalzinha, coisa mais bonitinha, mano. Na moral, mesmo que tivesse alguma customizações dele, eu não sei se ficaria tão da hora assim, não, saca? Vou colocar um libido de bloco, uma coisa assim, né? Eu não sei se ficaria tão top, não. Mas, cara, deixa eu falar, velho. Vou fazer assim, mano. Vou meter só ângulo agressivo. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tô sentindo que esse carro aqui, mano, ele segura muito bem os ângulos, velho. Vamos ver aqui uma coisa. Achei que eu fosse conseguir pegar aquela próxima entradinha. Mas me equivoquei. Caramba, hein, moleque. Vou pegar esse caminho aqui, mano. Vou mudar um pouquinho a trajetória, mano. Só espero que... É que eu costumo não costumo pegar aqui, porque às vezes aparece um cara que vem na outra mão, tá ligado? Aí me quebra tudo. Ah, sim, pessoal. E essas travadinhas aqui do de tela assim, ó. Mais mexendo assim. Na hora que eu conseguir, eu vou conseguir tentar investir em um mouse gamer bem bacana, com um DPI bem alto. Daí o movimento do mouse vai ficar bem mais suave, bem mais gostoso, saca? Aí vocês vão ver o melhor desempenho possível aqui da câmera também, né, cara? Aqui é meio... Quinzinho, mais ou menos. Cara, esse carro, mano, manda muito drift, velho. Nossa senhora. Olha os ângulos que eu tô podendo meter nele aqui, mano. Agora a gente vai fazer o seguinte, mano. Oh, não deu. Ai, meu Deus do céu, velho. Meu sonho eu conseguisse ficar bom nessas coisas aqui, velho. Vamos lá. Vamos testar essa pistinha aqui, velho. Vamos ver se ela é legal. Eu tenho quase certeza que eu já vim nela, mano. Tenho quase certeza que eu já vim nela. A maioria dessas pistas aqui eu já acho que eu já vim. Mas vamos lá, velho. Vamos lá, vamos lá. Mesmo que eu tenha vindo pra cá, o importante é trazer o carro pra galera, velho. Isso que dá pra mim vale. Pelo jeito, tem gente treinando aqui também, ó. Eu acho. Espero que eu não esteja na contramão. Eu acho que eu tô. Peraí, deixa eu sair daqui. Cheguei agora na brincadeira. Não posso atrapalhar a galera. Vamos lá. Vamos tentar comprar esse cara maneiro aí. Esse cara maneiro aí. O cara está com o carro mó top aí. Opa. Você vai continuar, fião? Vai não? Eu fui, então. Também tem esse dodge aí muito loucão, mano. E vou trazer... Eita, nossa. Caraca. Olha que eu botei o freio no máximo nesse carro aqui, mano. Você é louco. Eu sempre esqueço, mano. Essa parte aqui, vocês podem acertar, mano. Um dia eu vou aprender, mano. Essa parte aqui eu sempre dou o mesmo vacilo, mano. Sempre dou o mesmo vacilo. Nossa, mano. Travou muito. E isso? Aprendi a não me incomodar mais com isso, galera. Aprendi a não me incomodar mais. Sério mesmo. E eu falo de parar de me incomodar com isso, mano. Não vai melhorar o desempenho. Mas é aquela coisa. Vou ficar mais concentrado em fazer um drift bonito que nem está acontecendo aqui. Apesar do teu travamento. Olha, tá vendo? Ficar criticando o troço aqui. Eu acabo de... Eu deixo de concentrar e melhorar a minha performance, né? Então, vamos nessa. Eu só falo isso mesmo pra quem não sabe. Quem é novo no canal, entendeu? Tá chegando agora. Aí... Pode pensar alguma coisa errada aqui. Sei lá, né? Um equívoco meio chato, né? Mas o cenário também é lindo, hein, mano? Meu Deus do céu. O lance no drift, velho. É... Você tem que tomar cuidado, mano. Quando você for pegar uma curva. Você não pegar muito por dentro. Que nem aqui, ó. Se eu pegar muito por dentro, assim. Opa, calma aí. Ô, louco. Tu viu o cara ali pegando? Valeu de rei, bonitinho, mano. Esse cara é bom, mano. Na moral. O cara é bom. Conseguiu me evitar e foi na moral. Quer ver, ó. Se eu cortar muito por dentro aqui no drift, ó. Cortar muito por dentro aqui, ó. Eu vou ter menos marcha pra poder fazer uma transição. Aqui, aqui deu certo, né? Porque, enfim, a curva favoreceu. Ó, se eu cortar mais por dentro, assim, ó. Mas por dentro, assim, ó. Tá vendo? Eu tenho essa possibilidade de errar. Ou rodar aqui, né? Dependendo do quanto for. Ou então acabar varando pra cá, tá ligado? Se eu pegar muito por dentro. Então, o lance é você tentar fazer o seu drift. Sempre o máximo possível por fora, tá ligado? Nem sempre dá certo. Você tem que também ter... Não sei se observar só a gente perceber. Quando que vai atrapalhar você ou não. Fica esse aí. Ah, baby top, ó. Beleza. Ó. Ó, se eu abrir mais por fora. Opa, é 2 EPR, né? Não, fechou. Opa. Vamos lá. Ó, aprendi, 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 aprendi. Não errei essa curva, ó. Vi abrir mais por fora. Segura o tempinho. Ai. Eu consegui o máximo pra não encostar no maluco, mas não teve jeito. É que tava todo mundo seguindo esse fluxo aqui, né? E agora, o cara sozinho ir pro outro lado, ó. Mudei, ó. Fiz transição. Vim por fora. Ó. Continuo por fora. Continuo por fora. Continuo por fora. Agora eu mudo pra cá, ó. Ó. Outro lado. Mais uma curva, eu vou por fora, ó. Dá pra ir pelo meio, tá ligado? Não tem problema, não. Mas é aquela coisa. Você vai ter que controlar mais sua velocidade, entendeu? Pra poder conseguir fechar. Cara, que lindo, né, mano? Esse carro é muito legal. Se você lá, mano, esse aqui é o carro mais estável pra drift que eu já peguei até hoje, mano. Sério. Carro mais estável. Ó. Foi abrindo por fora pra poder fazer uma correção, porque eu demorei pra fazer a transição, ó. Nova transição. Tô por fora. Se eu tivesse por dentro, eu tinha pego esse gramado mais pra dentro, com certeza, mano. Com certeza. Eu preciso dessa margem pra poder, aos poucos, eu ir entrando, né, quando pegar um final de curva com uma seguida de uma reta, que nem esse aqui, ó. Ó, uma reta, pronto. Chegou nova curva. Tem que sair fazendo isso aqui, mano. Senão, velho, ó. Não dá não, ó. Abraço. Continuo por fora. Ah, ali é uma parada muito importante, mano, ó. Virei pra cá, transição. Vou voltar por fora. Ó, voltei pra dentro. Ó, segura feio pra caramba. Ui, bati de leve, vinha traseira. Nem sei se posso considerar um maltepe, né, mano. Ó, essa aqui foi na cagada. Ó, tá vendo que eu falei, ó. Se eu jogo muito por dentro, o que acontece? Ainda mais numa descida, né. Uma descidona, ela tem mais chance de eu regar, velho. Eu gosto de ficar dando dica pra vocês, saca? Tipo, isso me deixa muito contente, tá ligado? Eu não gosto de ficar sabendo as coisas sozinhas. Muito chato. E o legal é que quando eu falo, ou dou uma dica, ou qualquer coisa assim... Opa, deixa eu sair da frente logo, mano, né. Vou no brother aqui. Tomara que eu não tenha atrapalhado a concentração dele. Qual o Mark? Eu acho que esse é o Mark, né? Mark 2, eu acho. Não, não sei. Não reconheço. Ele passou muito rápido pra mim. Depois eu vou ter que pausar pra poder ver melhor. A mais que o Sherwin mal pagou. Eu gosto de passar essas dicas pra vocês, velho. Porque, tipo, é muito legal. Ih, caralho. Pelo menos que você também é o doido que tá indo pro lado do outro mesmo, cara. Não é esse doido aí. Cara, eu queria fazer o seguinte. Eu queria vir de lá... E abrir aqui, velho. Pera aí. Entendeu? Tô querendo meio que fazer uma back-entry lá na frente, ó. Deixa eu ver se faz a... Ah, eu queria fazer isso, mas não travar pra depois continuar, tá ligado? Isso pra mim não deu certo. Não é o que eu queria, não. Mas que eu acho da hora fazer esses dois, você acha, mano? É que, tipo, é a mesma mecânica do GTA, saca? Tipo, a questão de você pegar muito ângulo e o GTA matar o teu drift. Opa! Uh! Meu Deus! Opa! Deixa eu sair da frente do mano aqui. Final. Vou vir aqui pra poder mostrar que sobrou ordem, não queria te prejudicar, foi sem querer. Uma brincadeira honesta aqui, mas vamos parar aqui. Ui, mano, nossa! Ok. Eu deixei um presente pra vocês aí no meio da pista, viu? Cuidado aí. Deixei um pote largado pros caras. Puta, e pior que aqui, mano, aqui é uma boa como pra poder treinar umas back-entry top, mano. Olha lá. É isso, cara. Essa galera que tá treinando aqui, mano, é coisa rara, viu? Eu faço isso, é coisa rara. Ok, ó. Tô falando, mano. Não é só eu que faço problema aqui, não, mano. Caraca, mano. Todo mundo aqui dá uma escapada, tudo, velho. Opa! Eu tive que dar uma forçada intensa. Ó! As transições aqui, mano. Pelo amor, hein, mano. Caraca, velho. Sério, mano. Se faz ele não fosse tão bugado, mano. Ia ser a coisa mais gostosa de se fazer, né? Ou droga, ou droga. Aqui perder a mão no drift, mano. Aí já era, mano. Diferencial aqui no jogo abre, né? Ou seja, as rodas giram em tempos diferentes, né? E teu carro vai reto pra fora da curva, né? Aí quando você acelera, ele volta a blocar de novo, né? Ou seja, a vida simultaneamente. E aí abraço, mano. Só o drift. Mano, olha que gostoso, mano. Nossa, mano. Na moral, tipo assim, eu tô ficando hipnotizado, tá ligado? Aqui eu passaria horas, mano. Você fala absolutamente nada. Só olhando. Tem vezes que eu dou uma jogada pra dentro da curva, roda assim, ó. Opa, peraí. É bem difícil errar de propósito, ó. Ó, assim, ó. Jogar pra dentro. Às vezes dou uma jogada assim porque não tem, às vezes não tem jeito, tá ligado? Quando escapa um pouquinho, você precisa fazer o drift continuar acontecendo. Você tem que jogar um pouquinho pra dentro ainda. Não é certo no drift. Mas isso aí é comum dentro do GTA, cara. Totalmente isso. E vamos dizer, perdoável, saco? Todo mundo faz isso. Caraca, mano. Olha só, mano. Ó, aqui já vou fazer uma jogada de algo top, mano. Ih, o carro morreu, mano. Ih, essa mecânica do dia até é fumo, mano. Mas eu tenho que ser, pra poder quebrar essa mecânica, eu tenho que apertar o freio de mão. Que aí ele funciona a embreagem e acelerar ao mesmo tempo. Aí ele volta, ó. Ok, viu? Eu vou tentar de novo. Ó, tá vendo? Dessa vez o carro não morreu, tá ligado? Porque eu segurei o freio de mão e acelerei ao mesmo tempo, né? Que atua como embreagem ao mesmo tempo. Eu vou com esse brother ali, mano. Esse brother parece que tá tentando fazer alguma coisa também nesse trecho. E eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar a brincadeira. Opa, tá vindo alguém, tá vindo alguém, tá vindo alguém. Deixa eu sair, deixa eu sair. Tá, 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 tá. Só mais uma vez, só mais uma vez. Não foi do jeito que eu queria, mano. Não foi do jeito que eu queria, mas paciência. Ó lá. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante aí. Foi mal pelos 15 minutos aí, cara. Mas, de verdade, eu acho que foi um dos drifts mais agradáveis que eu já fiz até hoje no 5M. Cara, é com SWRX STI, mano. Ele é uma coisa maravilhosa. Olha que coisa bonitinha. Pena que tá judiadinho, né? Deixa eu... Peraí, vamos despedir do carrinho, mano. Sem antes, né? Deixar ele todo cagado, todo machucado. Vamos reparar. O carrinho merece. Vamos deixar ele limpinho. Pronto, tá aí, mano. Que belezinha de carro, né, mano? Carrinho top, mano. Obrigadão pela sua recomendação, mano. Você é muito top, mano. Valeu. Obrigadão. Muito obrigado, galera. Deixa o seu like. E até a próxima aí. Eita, pô, confundi tudo aqui.